Vamos pro Ivan, segura aqui, segura aqui, deixa eu correr pro Ivan, deixa eu correr pro Ivan, já já eu volto com o Matheus, Ivan, Ivan, tô com você, Ivan, tô com você, Ivan. Você tá sendo acusada de quê? Tô com a acusação que pesa contra você. Você tá sendo acusada de quê? Estamos acompanhando nesse exato momento a chegada da esposa de um estereonatário que foi preso ontem, nós mostramos aqui ao vivo no programa e mais uma vez aqui com o Fernando Aragão. Então, Fernando, ela é esposa daquele indivíduo que foi preso ontem, se passando por autoridades e aplicando 171 em todo mundo, é isso? É, exatamente, né? Ela, inclusive, ela tá sendo acusada de ter participado de algum desses votos juntamente com o seu companheiro, né? Inclusive, levando essas vítimas pra venda dos veículos e utilizou da sua conta para o depósito desse dinheiro que era tirado do estereonato. Qual o nome do companheiro dela? Qual o nome do companheiro dela? É, é o WP, né? Que é o William, é o William. Fernando, ela foi presa em Calatão. Ela foi presa na casa da sua mãe. No bairro Monte Castelo. Ela, então, tinha vários golpes. Qual o que ela teria participado? É justamente um golpe onde eles faziam a venda, né? Eles ofereciam emprego, informando que tinha contratos com o Estado, né? E eles acabavam por enganar essas vítimas, informando que essas pessoas precisavam vender seus veículos pra comprar um novo veículo pra colocar dentro desse contrato, né? Porque esse contrato exigiria um veículo mais novo. Então, a vítima vendia o seu bem e passava o dinheiro pra eles, né? E um dessas vítimas colocou diretamente na conta dela. E um veículo que também tá sendo apreendido, né? Exatamente. Tem um dos veículos que estão sendo devolvidos, o proprietário já tá vindo pra ser restituído pra ele. Qual o golpe do companheiro dessas pessoas? É, segundo o mesmo, ele, entre todos os seus golpes, chegou a quase um milhão. Doutor, é verdade que ele já foi todo? Não, não sei, não sei informar. Acredito que não. A prisão foi feita, foi realizada? A prisão foi realizada. Ele tava, inclusive, com quatro mandados de prisão, né? E ela? Ela tem um mandado de prisão. Fernanda Ararão. Fernanda Ararão. Por que ela alegou no momento da prisão? Ela sabia? Ela disse que sabia, inclusive tentou negociar o prejuízo com uma das vítimas, né? Sendo que depois não conseguiu mais efetuar os pagamentos da devolução dos valores, né? Devolução dos valores, verdadeiro. E aí, no caso, como ela não conseguia mais pagar, eu acredito que se teria saído esse mandado de prisão pra ela também. De 31 mil é aquele valor de 31 mil? São vários os golpes, né? Um dos dela. Aí só é um dos golpes. Segunda mesmo, uma faixa de 12 mil dela. Fernanda, ontem até uma pergunta que eu fiz para o senhor, se outras pessoas estariam envolvidas na investigação. Hoje é a mulher desse rapaz. Outras pessoas podem estar envolvidas? É, na verdade, nós demos o cumprimento a esse mandado de prisão. A investigação, ela continua, né? Dentro dos distritos, ele tem passagem por vários distritos, são vários mandados de prisão. É o quarto que ele possui, né? Em nome dele. Então, são inquéritos diferentes, né? Então, precisa analisar cada inquérito de cada delegacia que possui, né? Certo, agradeço aqui o Fernando. Falamos aqui ao vivo, Luiz Fortes, dessa prisão importantíssima que aconteceu. Aqui em Teresina. Hoje, a esposa do Estrela Natália, que foi preso ontem, que nós mostramos aqui, ao vivo também, Luiz Fortes. Hoje, a esposa dele. E agora, o que vai acontecer? A vítima já vai ali tentar receber o seu bem, porque tem todo um trâmite em torno disso. Qual desses carros aqui pertence à vítima? Qual, amigo? Qual desses carros aqui? É, pronto, tá aqui, ó. Esse veículo aqui, ó. Esse veículo aqui foi apreendido, né? Em poder da esposa do Estrela Natália, que agora também está presa por um mandado de prisão em seu desfavor. E, Luiz Fortes, é aquele golpe, aquele velho golpe, pra tentar ludibriar as mesmas pessoas. Não é a primeira vez que nós mostramos esse tipo de golpe aqui. sempre acontece, vezes após vezes. E, pasmo, pelo menos já é a segunda vez que nós mostramos ele aqui, por essa mesma prática delituosa. Infelizmente, como a gente falou agora há pouco das leis, elas não pesam muito em torno desse tipo de crime. Mas, de uma hora, a conta vem. Pode até demorar. Mas, de uma hora, a justiça cobra, com certeza, Luiz Fortes. Volto com você. Tá certo, Ivan. Obrigado. Trabalho, viu? Oi? Como é? Isso aqui é trabalho. Trabalho ao vivo. Nada de repetição. A gente faz tudo aqui. É pra pautar os outros repórteres preguiçosos dos outros dias. É isso, Matheus. Pelo amor de Deus. Ei, Luiz. Ah? Você já observou que agora o Ivan só entrevista o Fernando Aragão? Rapaz. Não tem outro policial aí. É só o Fernando. Tô lá, olha. Rapaz. Rapaz. Que é isso, Ivan? Rapaz. Que é isso, Ivan?